Você sabia que tem gente no Ministério de Louvor que fica exibindo o seu talento como se fosse a última Coca-Cola num deserto? Deixa eu contar uma coisa pra você. Se no louvor o talento de alguém não refletir a imagem de Cristo, não faz sentido esta pessoa estar no Ministério. Mas, ainda bem que isso não acontece na sua igreja, né? Amém.